Boa tarde, pessoal. Então, eu vou começar agora a apresentar a palestra Arte Sequencial Evolutiva e Proéxis. Se vocês estiverem com dúvidas, façam as suas perguntas que eu vou tentar responder durante a apresentação. Então, fiquem bem à vontade para fazer as perguntas conforme surgirem dúvidas. A nossa palestra vai ter mais ou menos a duração de uma hora e meia, então a gente vai até as cinco. E até lá eu vou apresentar alguns slides e vou deixar depois o momento aberto para as perguntas. Então, primeiramente, algumas informações a meu respeito. Eu voluntarii na Associação Internacional de Pesquisologia para Mega-Conscientização, a Reconsciência. Eu voluntarii também no curso Formação do Pesquisador, que é um curso da Reconsciência, na Gibiteca do CEAEC. E trabalho no Animedu, que é um curso de animação em cinema à distância, e no SESC de Foz do Iguaçu. Então, eu também moro aqui em Foz do Iguaçu, onde é que eu faço... Tenho atividades tanto profissionais quanto atividades do voluntariado relacionadas com essa temática. Então, pesquisa com sociologia já desde 2006. E desde lá eu venho desenvolvendo essa pesquisa que eu vou estar conversando com vocês agora. A palestra está dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou colocar alguns conceitos que eu considero conceitos importantes. Então, algumas informações sobre a arte sequencial evolutiva, o que é a arte sequencial evolutiva. Algumas ideias a respeito da para-epistemologia da arte sequencial evolutiva. A arte sequencial evolutiva e os tipos psicológicos. A questão da síndrome do artista. Então, essas são as relações da primeira parte. Na segunda parte da apresentação, eu vou estar falando sobre a relação da arte sequencial evolutiva com a proexis. Então, algumas relações mais filosóficas, mais ideativas entre a arte sequencial evolutiva e a proexis. Há cinco aplicações, que são conceitos que eu venho pesquisando e desenvolvendo nesses últimos anos. E há as contribuições auto-evolutivas que eu já pesquisei e já percebi no meu próprio caso. Então, antes de mais nada, todas as informações que eu vou estar falando aqui são relacionadas com a minha vivência. Então, são as experiências que eu venho tendo com a arte sequencial evolutiva nesse período que eu estou estudando. Alguns conceitos que eu vou estar explicando são conceitos da conciologia. Então, se algum de vocês não estiverem familiarizados, podem ficar tranquilos e perguntarem algum neologismo, alguma coisa assim que eu posso explicar. Não tem problema quanto a isso, né? Porque a ideia é que participem tanto pessoas que já têm conhecimento prévio sobre conciologia, quanto pessoas que não têm esse conhecimento prévio. Primeiramente, aos conceitos, proexas. Proexas é a programação existencial. Então, o neologismo da conciologia, proposto pelo professor Waldo Vieira, que diz respeito à programação existencial que a consciência faz na dimensão extrafísica. Então, ela faz uma programação para aquilo que ela vai fazer quando ela ressomar, quando ela nascer de novo. Então, em termos bem claros, uma pessoa descartou o corpo, ela não está mais viva, é uma pessoa morta. Ela está, estou falando em termos agora não concienciológicos para tentar deixar mais claro, né? Ela está na dimensão não física, nesse mundo espiritual, esse mundo extrafísico, e lá ela se dá conta da evolução, se dá conta das múltiplas existências e começa a planejar, num local especializado, as suas tarefas. Essa programação existencial para a sua próxima vida, o que ela quer fazer, como ela vai fazer, esse plano, esse roteiro, esse storyboard, ela vai começar a fazer na extrafísica. Então, isso é a ProEx, essa é a programação existencial. Arte sequencial evolutiva. Então, a arte sequencial evolutiva é um tipo de linguagem gráfica ou audiovisual que engloba várias linguagens que têm o predomínio do signo imagético, ou o predomínio da imagem. Entre elas, a gente tem o cinema, a gente tem a animação, e a gente tem as histórias em quadrinhos. Então, a gente chama de arte sequencial o tipo de história, a narrativa contada através de imagens, tanto graficamente quanto de maneira audiovisual. Evolutiva seria a qualificação disso proposta pelo paradigma consencial. Então, a gente pega as ideias do paradigma consencial e coloca relacionadas com a arte sequencial. Então, a arte sequencial evolutiva não é mais nada do que a arte sequencial sendo aplicada em prol da evolução. Entre as linguagens de arte sequencial, a gente tem os filmes, a gente tem a animação ou desenho animado, e a gente tem as histórias em quadrinhos. O que a gente vai ter em comum entre essas linguagens? Como eu falei antes, o predomínio da imagem. Então, o signo, que é o signo mais representativo, é o signo visual, que é um tipo de linguagem que vai ser diferente, por exemplo, da linguagem gráfica-grafêmica, que seria as palavras escritas. Então, você está escrevendo um texto, você está se comunicando, você está transmitindo uma mensagem, uma história, um texto filosófico, científico, através de signos gráficos-grafêmicos, que são as palavras escritas. E na arte sequencial, você está fazendo a mesma coisa, com o tipo de mensagem específica, que não vai ser o mesmo tipo de mensagem da palavra escrita, através de imagens. Então, essa é a definição da arte sequencial, e é evolutiva quando é aplicada dentro do corpus de ideias do paradigma consencial. A minha ideia aqui não é dizer o que foi feito no cinema, ou o que foi feito nos quadrinhos, que é evolutivo ou não é evolutivo. A minha ideia é uma proposta. Eu venho trabalhando nos últimos anos com a proposta de utilização da arte sequencial dentro do paradigma consencial, e não o julgamento do que é evolutivo e do que não é evolutivo. Ah, o Akira Kurosawa usava a arte sequencial de uma maneira evolutiva? Não. Essa não é o meu interesse. O interesse é propor um corpus de ideias, metodologias, para trabalhar com a arte sequencial. Então, primeiro, algumas considerações ainda que vão ajudar a gente a ter esse crescimento ideativo. A arte sequencial é uma linguagem, que ela se manifesta no meio gráfico e nos meios audiovisuais, como falei antes. Se a arte sequencial é uma linguagem, aquilo que é produzido, a obra da arte sequencial é uma escrita. Só que se a gente chamar só de escrita, isso fica uma coisa muito genérica. É uma escrita com imagens. Então, é uma escrita imagética, que é o que eu comentei anteriormente, onde a gente tem um predomínio desse signo visual. Isso é muito importante para as pessoas refletirem sobre essa forma, essa linguagem, enquanto comunicação, então transmissão de ideias. Na nossa cultura, como cita o Will Eisner, um pensador e produtor de quadrinhos, autor de quadrinhos, os filmes e as revistas em quadrinhos são os principais transmissores de narrativas imagéticas, que mais influenciam. Hoje a gente tem outras mais, mas acabam que são híbridos dessas duas formas. A gente vai ter, por exemplo, os quadrinhos no iPad, por exemplo, que ele vai ter uma leve na animação. Então, ele vai ser um híbrido entre as histórias em quadrinhos e animação. Então, a gente vai ter, na atualidade, uma variação muito grande de formas de arte sequencial, de híbridos, nos games mesmo, a gente tem outras formas. Na arte sequencial evolutiva, a gente vai ter algumas possibilidades mais visíveis. Então, por que eu falo que existem possibilidades mais visíveis? Por exemplo, as graphic novels, que são narrativas longas, são livros feitos através de quadrinhos, eles possuem um potencial bem interessante para quem quer expressar essas ideias imagéticas. Então, as graphic novels, elas têm muitas obras autorais, muitas obras focadas no autor, não tantas obras comerciais, se diferem pelo conteúdo mais intelectual e possuem essa possibilidade de expressar qualquer tipo de conteúdo. Então, até o momento, a gente tem muitas obras autobiográficas, mas nada impede a gente ter obras que explicitem, por exemplo, vivências multidimensionais, vivências que as pessoas tiveram no seu próprio contexto de evolução. Então, um exemplo de uma obra que chegou perto disso, mas não estava se utilizando do paradigma consciencial, é a obra Sete Vidas, do autor André Diniz. Então, essa obra Sete Vidas, o que ela tem de interessante, assim, quanto à experiência? O autor relatou as suas experiências com terapia de vidas passadas e colocou sete lembranças que ele teve de sete vidas passadas. Então, a gente vê uma utilização da graphic novel de uma maneira positiva para o autor, né? Não pode ser classificada dentro dessa nossa definição como uma arte sequencial evolutiva porque não está ligado ao paradigma consciencial. O que o paradigma consciencial traz de tão interessante, de tão diferente a ponto da pessoa ter essa classificação? O paradigma consciencial, ele traz metodologias, ferramentas para a pessoa se pesquisar, para a pessoa se desenvolver enquanto ela produz uma obra. Então, quando a gente está produzindo uma obra no paradigma consciencial, a gente contempla tanto a expressão de si, quanto o desenvolvimento de si. Então, a pessoa está escrevendo, não supor, está produzindo uma graphic novel. Então, ela vai começar a ter, por exemplo, ideias de qual temática seria uma temática mais evolutiva para ela. Então, qual temática ela poderia se enfrentar mais? Qual temática ela poderia se desenvolver mais? Outra coisa, a pessoa poderia também pensar em outras questões multidimensionais que existem na produção de uma obra. Então, qual é a equipe que está me ajudando? Qual é a equipe extrafísica? Qual a relação proexológica dessa produção comigo mesmo? Então, não é só a obra em si, conscienciológica ou não conscienciológica, mas sim o paradigma consciencial, a metodologia multidimensional que está por trás disso. Então, quando a gente pensa em produzir uma obra de arte sequencial dentro do paradigma consciencial, a gente tem um problema grande, porque tem que se desenvolver, antes de tudo, metodologias para fazer isso. A mesma coisa acontece com outra linguagem de arte sequencial, que são os filmes, desde os filmes de animação aos filmes live action, ou seja, pessoas reais. Esses filmes que a gente pensa que seriam filmes evolutivos, serão mais focados no conteúdo, na experimentação da linguagem, de acordo com os valores do autor. Então, uma animação ou filmes que tenham essa ideia da evolução, do desenvolvimento, ou representem, como as coisas acontecem, uma visão mais científica, mais paracientífica, e tenham essa visão de desenvolvimento das pessoas que estão produzindo a obra. Então, o que eu estou falando aqui é um pensamento, é uma reflexão sobre possibilidades de se aplicar isso, e está muito vinculada às metodologias. Existe um aspecto muito importante que eu venho pesquisando, que eu vejo que tem muita relação com essa aplicação da arte sequencial evolutiva, que são os tipos psicológicos. O psicólogo e médico Roberto Assagioli, ele escreveu uma obra que eu considero uma obra bem interessante para se pesquisar, principalmente quem quer pesquisar arte, arte sequencial, linguagem, psicologia, que são os sete tipos humanos. Nessa obra, Sete Tipos Humanos, ele faz uma tipologia, tipologia não é algo nada novo dentro da psicologia, a gente tem muitas tipologias, mas eu acho que uma tipologia muito interessante é essa, onde estão divididos em sete, como vocês podem ver, e um desses sete é o tipo criativo-artístico. Desde que eu comecei a pesquisar essa temática, eu comecei a ir atrás de bibliografias sobre o assunto, e essa é a que traz uma visão mais interessante da tipologia, segundo o meu ponto de vista. Então, aprofundando os estudos dessa obra, eu consegui chegar em várias sínteses, e eu vou apresentar duas sínteses agora que eu acho interessante para a gente desenvolver. Então, dentro da obra, o Roberto Assagioli, ele sempre fala do tipo humano e desse tipo comum, vulgar, ou seja, desse tipo bruto, e do tipo desenvolvido. Então, quando a pessoa pega aquele temperamento, essa maneira de agir, esse modo desoperante dela, e desenvolve. O que acontece? Eu não vou entrar no mérito dos tipos mistos, que são vários, por exemplo, eu não sou um tipo puro, eu não sou totalmente criativo-artístico, tem outros aspectos que existem de outros tipos manifestos em mim, e outras pessoas, mas vamos falar agora das características. Então, o tipo criativo-artístico, ele predomina bastante a criatividade, a sensibilidade, a vida emocional ativa, a questão da mutabilidade, então, a pessoa muda bastante, a intuição, ele coloca a intuição, mas eu coloquei aqui para psiquismo, a questão da imaginação bem desenvolvida, e a dificuldade em viver no mundo real. Então, é uma pessoa que tem muitas ideias, que é tida como aquela pessoa que vive no mundo dos sonhos. Então, isso são algumas características, alguma das, que não é uma coisa fácil da pessoa se identificar ou de classificar, do tipo criativo-artístico comum. Então, é a criatividade e a habilidade artística. Depois, o tipo criativo-artístico desenvolvido, ele começa a ir além dessas possibilidades. Então, muito se fala do artista, muito se fala do cientista, muito se fala da pessoa mais prática. Porém, poucas pessoas conseguem enxergar que existe a possibilidade de desenvolver essa capacidade, então, de desenvolver essa capacidade para a pessoa ir além, extrapolar. Então, isso está muito vinculado ao aproveitamento do que já se tem. Então, a pessoa percebe aquele temperamento, então, ela percebe que é uma pessoa criativa, que tem algumas características do criativo-artístico. Então, ela começa a trabalhar para lapidar isso. No próximo slide, eu vou estar falando mais ou menos dessa lapidação. Mas, quando isso acontece, a pessoa começa a ir além, por exemplo, das formas. Ela começa a ver as coisas como signo. Então, ela começa a já ver tudo como símbolo, que nem diz o Roberto Sagioli. Então, ela vai além da forma. Ela tenta investir, ela tenta investigar mais a questão do conteúdo. Por ela trabalhar com a expressão humana e criar coisas relacionadas ao ser humano, ela manifesta uma compreensão humana mais profunda. também a questão do humor, que é muito vista nas pessoas do criativo-artístico. A intuição, que seria o parapsiquismo, né? O controle do processo criativo, que é algo bem difícil, mas que, com o tempo, passa a ser desenvolvido. O refinamento das percepções, o idealismo e a solidariedade. Então, essas são características do tipo criativo-artístico comum. Então, primeiramente, que eu trouxe o tipo criativo-artístico comum e, depois, a ideia dele desenvolvido. Outros aspectos. Para a pessoa refletir sobre o seu próprio tipo, então, eu sugiro que vocês, que estão interessados no assunto, às vezes leiam a obra, pensem sobre o próprio temperamento. É importante que a pessoa pense que, às vezes, um contexto pode levar ela a ter uma característica específica. Então, às vezes, uma pessoa pode se classificar como uma pessoa do tipo psicológico amoroso porque ela está apaixonada. Então, a paixão levou à exercepação emocional, àquelas características que fez com que ela pensasse naquele momento que ela faz parte do tipo amoroso. A mesma coisa pode acontecer na arte ou na ciência. Se a pessoa tem uma atividade momentânea, ela está fazendo, por exemplo, uma faculdade, está fazendo um curso, e aquilo pode levar ela a pensar que ela pertence àquele tipo. Não. A gente pode ter pessoas, por exemplo, que não trabalham com a arte, que não têm nenhuma relação direta com a arte, mas que têm essa característica de tipo psicológico. E pode ter as pessoas também que, momentaneamente, parecem que têm isso. Quando a pessoa pensa em trabalhar, em reciclar, é importante ela observar esse mecanismo, que é da hipercompensação. O que acontece? Muitas pessoas pensando em reciclar esse temperamento artístico, elas partem para o extremo oposto, que é a hipercompensação. Então, a pessoa, às vezes, é uma pessoa muito sensível. Vamos supor, hipoteticamente, um tipo criativo artístico, uma pessoa bem sensível. E ela percebe que isso está dificultando a sua relação com o mundo e ela se torna muito emotiva. O que é a tendência natural dela, por ela mesma fazer? É compensar isso, é se tornar mais racional. Só que tem vezes que a pessoa vai para o extremo oposto de exagero, que ela vai para o mecanismo de hipercompensação. Que é o quê? Quando a pessoa tenta reprimir e atacar essas qualidades fazendo o oposto. Então, se ela é uma pessoa sensível, ela fica uma pessoa extremamente fria. E isso vocês podem ver que existem vários exemplos disso. Então, é interessante pensar e tomar cuidado quando a pessoa estiver trabalhando com esse desenvolvimento do tipo psicológico, do próprio tipo psicológico, para não cair nessa parte do hipercompensação. Você tem aquele temperamento e é pela lapidação, não pela repressão, que você vai conseguir desenvolvê-lo. Outra questão. O Roberto Assagioli coloca nesse livro uma metodologia bem interessante, que ela tem três fases. A primeira fase dela é a expressão. Então, a pessoa, quando ela identifica com o tipo psicológico, não vai adiantar de nada ela atacar, ela reprimir. Então, ela tem que entender, compreender, expressar esse tipo psicológico dela, para identificar, para compreender. Depois, ela vai ter que colocar limites. Então, se, por exemplo, a pessoa é do tipo psicológico, criativo-artístico, e ela tem bastante dificuldade de se colocar no mundo real, enfim, de ser uma pessoa mais prática, de trabalhar, ela tem que controlar isso e começar a trabalhar, começar a ter essas qualidades que ela não está desenvolvida. e depois começar a tentar desenvolver os atributos, as qualidades que ela não possui desenvolvida para equilibrar. Então, vamos supor, uma pessoa muito criativa, tem dificuldade com a constância, por exemplo. Ela não consegue criar, não consegue produzir, de pouco a pouco, todos os dias, ter essa disciplina. Então, uma das coisas para a harmonização era justamente trabalhar nessa disciplina, trabalhar nessa vontade forte, conviver com pessoas, por exemplo, que têm essa característica, buscando a harmonização. Então, esses estágios, eles não são estágios estruturais, é um sistema que vai estar acontecendo sempre quando a pessoa pensar nessa reciclagem do próprio temperamento. Uma citação interessante é essa do Roberto Assagioli, que fala justamente sobre isso que a gente está evidenciando. Então, quando uma pessoa é muito desenvolvida num aspecto apenas, acaba que aquilo vai contra ela. Então, vamos pensar numa pessoa que desenvolveu, por exemplo, o intelecto demais. Ela só investe no desenvolvimento do intelecto. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto que ela não vai conseguir desenvolver mais o próprio intelecto, porque ela vai colocar outras questões de lado, como a questão financeira, como a questão física, e isso vai contra ela. Então, se ela desenvolver em excesso apenas um aspecto da vida dela, um aspecto da característica dela, vai chegar um ponto que isso vai contra ela. Então, a pessoa que não dá atendimento ao corpo, ao soma, vai chegar um ponto que ela vai ficar doente. A pessoa que não dá atendimento à vida financeira, vai chegar um ponto que ela não tem onde morar, não tem mais como trabalhar, não tem mais como ler, porque não tem dinheiro para comprar livro. Então, sempre o crescimento de qualquer um dos atributos, dos tipos, é um crescimento integral, que contempla vários aspectos da vida. Então, o entendimento do temperamento artístico é muito importante para começar a trabalhar com a arte sequencial evolutiva, aplicada ao contexto proexológico. Porque se a pessoa não dá atenção a isso, acaba que ela não entende como ela funciona, como funcionam esses mecanismos, e ela acaba se desequilibrando, depois colocando culpa justamente naquilo que ela tentou fazer de modo evolutivo, que é a arte sequencial. E não é, o problema é ela que não consegue lidar com o seu próprio temperamento. Outras questões aí que eu vejo bastante nas conversas e nos debates a respeito desse assunto. É importante frisar que a arte é um dos sete paradigmas que a gente contempla hoje dentro da conciologia, dentro da ciência. Eu tenho aqui essa classificação feita pela Luciana Ribeiro, num artigo que eu vou colocar lá na referência bibliográfica, se vocês quiserem anotar depois, que é sobre a escrita conciência lógica. Então, ela coloca aqui sete epistemologias, sete paradigmas de relação com o conhecimento, com o universo. O primeiro é o senso comum que vocês conhecem, mito, religião, arte, filosofia, ciência e conciologia. Gostaria de destacar esses quatro últimos aqui que estão mais ligados para a gente pensar. Então, qual que é a relação da arte com a realidade? A arte, ela está na função de expressar a subjetividade humana, expressar aquilo que o ser humano pensa, sente, seu próprio ponto de vista. A filosofia, ela está mais preocupada em refletir, em pensar a respeito do universo. Não que isso precise de uma comprovação empírica externa, mas sim apenas a reflexão, o pensamento sobre as coisas. A ciência já, ela tem essa reflexão, ela tem esse pensamento, mas ela busca provas para esses conhecimentos. E a conciciologia, ela parte também da ciência, então ela busca uma racionalização, uma reflexão a respeito da realidade, e ela leva em conta aspectos não físicos, aspectos multidimensionais para essa pesquisa, e a pesquisa de si mesmo. Então, vejam bem, muitas vezes as pessoas colocam esses paradigmas como coisas opostas. Então, eu vejo muitas pessoas falando sobre a arte versus a ciência. E isso é alguma coisa que não tem fundamento. Por que não tem fundamento? Porque são paradigmas diferentes e funções diferentes. A pessoa, por exemplo, que ela está escrevendo, ou a pessoa, por exemplo, que está usando design, está usando arquitetura, ela está trabalhando no nível de expressão. A pessoa que está fazendo desenho, que está tirando uma fotografia, ela está trabalhando no nível de expressão. Ela não está dizendo o que existe, o que não existe, como funciona a realidade. Quem está nesse nível de explicar como funciona a realidade é a ciência. Então, em modos mais simples, o paradigma da arte está mais vinculado com a forma, com a expressão. Já o paradigma da ciência está mais relacionado ao conteúdo, à descoberta da verdade. Quais paradigmas que se opõem, por exemplo? O paradigma da ciência e da religião se opõem. Porque a ciência, por exemplo, ela quer descobrir a realidade através da experimentação e através do raciocínio. Já a religião, ela tenta explicar a realidade através da crença em alguém, em algum dogma. Então, isso são opostos. Elas não conseguem coexistir. Porque a religião, ela está explicando a realidade e a ciência também. Então, elas estão ocupando o mesmo terreno. A mitologia e a ciência, o mesmo terreno. Senso comum e a ciência, o mesmo terreno. Já a arte, a filosofia, a ciência, a constitucionalgia, elas ocupam terrenos distintos e se complementam. Então, uma pessoa, por exemplo, quando está trabalhando com a constitucionalgia, geralmente, ela está trabalhando também com o nível de filosofia. Por exemplo, na minha exposição, existe um nível de pensamento filosófico grande. Existe um nível de experimentação científica. E existe um nível de design, de estética, de forma, de arte, nessa explicação. Então, essa é uma questão interessante para a gente pensar quando você está pensando sobre a respeito desse assunto, que é a arte sequencial evolutiva. A arte sequencial em si, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Lembrem lá das classificações que eu falei, dos quadrinhos, cinema, animação. O que acontece? Ela traz elementos de diversas áreas. Então, por exemplo, ela traz a imagem das artes plásticas, seja por fotografia ou seja por desenho. Ela traz a interpretação, a atuação das artes cênicas. Ela traz o texto gráfico-grafêmico da literatura. e ela traz a exposição do avanço científico. Então, a gente tem um filme hoje no cinema. Por que a gente tem isso? Porque a ciência desenvolveu a tecnologia que permite. Então, ela é dependente da ciência e da tecnologia. Então, a arte sequencial, ela é um híbrido e ela tem uma reta alimentação de várias áreas do saber humano. A arte sequencial evolutiva, ela tem tudo isso e se complexifica ainda pela questão da da conscienciologia. Então, o que acontece? A conscienciologia, ela vai trazer também a questão conteudística. Então, além de ter todas as relações, tem relação com o paradigma consciencial, com o conteúdo, com a evolução. a partir de uma visão mais ampliada, plurexistencial, holossomática, plurexistencial, energossomática e tudo mais. Algumas hipóteses que eu venho trabalhando a respeito dessa epistemologia, dessa pari-epistemologia da arte sequencial, são a própria criação de dimensões, a própria criação do soma mesmo, extrafísico. porque se a gente vai pegar, por exemplo, uma comunidade extrafísica, que alguns chamam de colônia espiritual, o que acontece? Isso é plasmado por algumas mentes, por algumas consciências. E essas consciências, elas têm uma consciência da autoconsciência, auto-percepção muito grande da forma, entendimento da forma do design, assim como aquelas que plasmaram esse corpo. Então, a gente está vestindo um corpo nessa dimensão e isso provavelmente foi pensado por consciências mais avançadas. O que acontece? Parece que esse desejo do ser humano, essa vontade, essa necessidade de transmitir e de recriar a vida através de imagens, está muito ligado a essa necessidade do ser humano de criar, tanto nessa dimensão como em outras. Depois, a auto-expressão e comunicação plena. Então, quando a gente tenta criar uma escrita imagética, uma arte sequencial, existe uma tentativa de estimular vários sentidos. Existe uma tentativa de se comunicar através da imagem, através do som, através da cor, da forma, da perspectiva. Então, tem-se uma ideia de que se pode comunicar plenamente. Outra coisa, muitas pessoas podem ter sido inspiradas pelo acesso à psicoteca. Psicoteca, tem uma parte do livro Cristo Espera Por Ti, que foi psicografado pelo professor Valdo Vieira, que fala bastante do funcionamento da psicoteca, que seria um local onde as pessoas vão no período intermissivo e acessam integralmente as memórias de suas outras existências e de outras existências de outras pessoas, de outras consciências. a história da humanidade e outras questões mais. Então, o acesso a essa psicoteca é parecido com o que a gente tem hoje de ir a um cinema, de assistir um filme, só que é algo interativo, algo que a pessoa vivencia mesmo, não é algo linear. Então, às vezes, a existência da arte sequencial evolutiva, da arte sequencial, está muito ligada a várias experiências que as consciências estão tendo ao longo da evolução. E a ideia também está, hoje, que eu estou pesquisando, é a existência de cursos intermissivos que estudam essa parte da comunicação, da linguagem, dessa linguagem imagética, que pensam no futuro da comunicação aplicado à evolução. Então, não é um elemento isolado, são várias questões que estão relacionadas à origem, ao início desse pensamento de se transmitir imagens, de se transmitir histórias para o contexto evolutivo. Então, agora eu vou entrar numa outra parte que eu estou quase acabando a primeira parte aqui da apresentação, que é a síndrome do artista. Eu já falei sobre paradigma, não paradigma da arte, paradigma da ciência, já falei sobre a tipologia, o tipo criativo artístico, e agora eu vou falar sobre uma questão que pega muitas pessoas que trabalham com criatividade e que trabalham com a arte, que é a síndrome do artista. Primeiro ponto, dentro da concessiologia, muitas coisas que a gente considera como trafares, como questões patológicas, não estão de acordo com a visão de normalidade vigente na psicologia e na sociedade. Então, às vezes, a gente tem uma sensibilidade maior. Então, por exemplo, pensar mal sobre outras pessoas. para muitas pessoas em geral, pensar mal sobre outras pessoas é uma coisa que ela pode fazer, que não tem nenhuma ligação, que não é uma coisa antiética, não é uma coisa negativa para ela, patológica. Mas dentro das pesquisas concessiológicas, a gente sabe que pensar mal sobre outra pessoa atinge a outra pessoa. Então, é uma coisa, é uma atividade, um tipo de comportamento patológico. Então, a síndrome do artista vai contemplar no paradigma consciencial aspectos que às vezes as pessoas não se incomodam em fazer fora do contexto concessiológico. Ela está relacionada também a automimeses dispensáveis, o que são as automimeses dispensáveis? São as repetições de si mesma. Então, a pessoa, às vezes, ela trabalhou com arte na vida passada ou em vidas pesadas e nessa vida ela mantém isso e isso não é mais pró-evolutivo. Então, não é algo que ajuda ela a evoluir. Então, por isso que a gente coloca dispensáveis. Ah, mas como saber isso? Autopesquisa, pessoa estudando a si mesma. Então, tem tantas automimeses dispensáveis e indispensáveis. No contexto da síndrome do artista é uma automimeses dispensável. A pessoa não precisaria estar fazendo aquilo ali ou aquilo não está sendo feito de uma maneira pró-evolutiva, está sendo apenas uma repetição. Algumas características agora da síndrome do artista. Então, aqui eu vou colocar algumas características que eu percebo nessa manifestação de síndrome. Então, a sedialidade, a auto-sedialidade, a heterossedialidade da pessoa que ela é influenciada por consciências astrafísicas, porque ela se permite, é claro, isso atrapalha a sua manifestação. Então, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha com a arte e de repente uma consciência, um espírito, chega perto dela, ela não percebe e ele influencia que ela produza tal coisa, que ela faça de tal maneira, que ela desenhe tal coisa, que ela fotografa tal coisa. então ela não é mais senhora de si mesmo, então é uma consciência que ela está sendo manipulada livremente por outras consciências, extra-físicas, não físicas. Depois tem carências não resolvidas, aqui eu destaco a carência sexual, a carência de afeto, a carência de carinho, que vai levar a pessoa a fazer essa arte de uma maneira muito compulsiva. o sétimo está vinculado, todos eles estão muito vinculados, mas eu vou pular aqui para o sétimo para vocês refletirem sobre características da síndrome do artista mais visíveis. Uma delas é o estrelismo, a pessoa que ela busca a fama, que ela quer ser ovacionada, que ela quer ser aplaudida, que ela faz a sua arte para os outros, para a fama. Então isso geralmente é alguma coisa que, enfim, é negativa para a pessoa, mas ela mantém. Além disso, tem a desorganização, a pessoa não consegue planejar as coisas, ela faz tudo de qualquer jeito, ela está sempre desorganizada, fora do horário, e acha que aquilo ali é o máximo, que aquilo faz parte do seu processo criativo. Outra coisa, dispersão, a pessoa quando começa uma coisa e não consegue terminar, ou começa várias coisas e vive uma confusão, o fato de só pensar em si mesma, a pessoa só faz as coisas para si mesma, vive que nem uma criança mimada, a gente vê isso em diversos artistas, essa questão do egoísmo, outra questão do emocionalismo, então a pessoa, ela, a emocionalismo, a emoção, os sentimentos mais animalescos predominam sobre ela, ela não consegue se controlar, então é tudo pela emoção, a partir da emoção. Outras questões mais são o hedonismo, o hedonismo também é uma característica muito forte junto com o estrelismo, então a pessoa está fazendo tudo para aparecer e ela vive uma vida apenas pelo prazer, ela vive uma vida norteada pelo princípio do prazer, a gente sabe que as coisas são o que são, às vezes a gente consegue ter situações prazerosas, mas nem sempre tudo na vida vai ser prazeroso, e a pessoa que, eu sempre falo que a pessoa que se convale apenas um dos lados, é uma pessoa que vai sofrer e que vai viver uma vida muito mais patológica, então a pessoa quer só o prazer, o que que acontece, ela vai forçar tanto uma vida onde que tudo é do jeito que ela gosta que acaba que ela vai sofrer demais, porque por exemplo, você não pode comer 24 horas, senão você vai ficar obeso e vai dar uma doença e vai sofrer muito, né, o oposto disso, o que que é, a pessoa que só quer sofrer, a gente vê muito isso, essa característica nas pessoas religiosas, né, a pessoa que só quer sofrer, o que que vai acontecer, vai chegar uma hora que, enfim, ela não precisa estar sofrendo, o sofrimento dela, ela não tem necessidade de acontecer e ela vai ficar doente por causa disso, então, os extremos são algo muito negativos, muito nosográficos para a evolução, outras questões são a manipulação, perfeccionismo, rebeldia, superficialidade, falta de limite, promiscuidade, aqui eu destaco a questão da rebeldia muito vista nos artistas, muitos artistas falam que a rebeldia que eles têm é em busca de liberdade, percebeu isso, só que isso é um axioma, isso é uma falácia, por que que é uma falácia? Porque a pessoa, elas não estão livres, elas estão fazendo exatamente o oposto que as outras fazem, então, a pessoa rebelde, é bem interessante assim, se as pessoas, todas andam nuas, a pessoa rebelde, o que ela faz? Ela anda de roupa, se todas as pessoas andam de branco, o que a pessoa rebelde faz? Ela anda de preto, se todas as pessoas, todos os homens colocam brinco, o que a pessoa rebelde faz? Ela não usa brinco, então, isso é uma prisão gigantesca à sociedade, só que é uma prisão pelo contrário, é uma característica infantil, como várias outras dessas, e é algo que não leva a consciência a nada, então, enfim, ela está presa a fazer o oposto, a superficialidade, às vezes, a síndrome do artista, ela está vinculada com outros problemas, com transtornos, como déficit de atenção, como outros mais, mas, uma das características que é percebida, é a pessoa não conseguir aprofundar em nada, então, ela faz alguma coisa muda, ela faz de uma maneira só superficial, porque aquilo é mais fácil, o resultado é mais imediato, tá? Quando a pessoa está com essas características, ela identifica, em algum nível, essa síndrome do artista, ela vai ter dois caminhos, ou querer superar isso, ou, enfim, defender isso, com falácias, axiomas, se manter nisso. Cada um é dono do seu destino, cada um sabe o que faz da sua vida, eu estou comentando isso, porque eu vejo que isso são características que acabam, no contexto evolutivo, sendo nosográficas, impedindo as pessoas de evoluir, impedindo as pessoas de serem mais livres, de sofrerem menos, né? Da pessoa ser mais autônoma, da pessoa se controlar mais, da pessoa ter uma tranquilidade íntima, que é uma pessoa mais assistencial. O mega PCN que se sintetiza, essa parte da síndrome do artista, é a maxi peça num mini mecanismo. Então, pensem as pessoas que querem ser maxi peças num mini mecanismo. Grande parte dessas, ou que seja, querem ser o centro das atenções, são pessoas que, em algum nível, podem ter, ou tenha, síndrome do artista, como é algo psicológico que envolve muitas variáveis, o mais, assim, indicado para a pessoa que percebe que acha que tem síndrome do artista, ou que não está se sentindo bem, por isso, que está se sentindo incomodada com isso, é procurar ajuda, né? De psicólogo, psiquiatra, consciência e terapeuta, para tentar superar isso. Outra coisa que ajuda, auto-pesquisa. Então, se a pessoa já está familiarizada com a consultologia, já fez curso, já está pesquisando, pesquise mais a si mesmo, tente desenvolver características que você não tem. Então, vai lá, por exemplo, nos trafares, pensa quais são os trafares. Então, o que eu poderia desenvolver, por exemplo, para combater a superficialidade? Como se aprofunda nas coisas? O que eu poderia desenvolver, por exemplo, para combater a desorganização? Como ser uma pessoa organizada? O que eu poderia desenvolver para combater, por exemplo, o hedonismo? O que é uma pessoa que consegue perceber? Quando que ela pode suportar alguma coisa desagradável? Como que ela está vendo que ela está procurando sempre o mecanismo do menor esforço? Então, desenvolver as qualidades, as capacidades que ela não tem. E, se isso estiver de uma maneira patológica, largar completamente para ali durante um tempo. Então, se a pessoa está, por exemplo, lidando com qualquer coisa que tenha criação, até ciência, a pessoa pode manifestar a síndrome do artista dentro do contexto científico, se ela não dá conta disso, se isso desequilibra ela e ela manifesta apenas todas essas características que eu falei, às vezes é bom deixar de lado, se desapegar e procurar fazer outra coisa durante o tempo que ela sentir que é necessário. Até eu vejo muitos colegas que tinham atividades artísticas que acabaram deixando este lidado por não conseguir lidar com. Então, não é que aquilo não seja algo que possa ser aplicado no contexto evolutivo, mas é que a pessoa não consegue lidar com isso. Então, a gente tem vários exemplos que a gente vê nas tertúlias, por exemplo, como esse último exemplo da Eric Keller, que o professor Waldo considerava que era serenão, que era uma consciência mais evoluída, que ela era escritora, enfim, ela tinha algumas coisas que estavam relacionadas a elementos que a gente não considera que sejam elementos evolutivos, no sentido mais limitado do paradigma consciencial. Só que a ideia é que quanto mais evoluída seja a consciência, mais ela consegue aproveitar tudo para a evolução dela e para a evolução de outros. Então, vamos adiante aí. Já falei dessa parte da síndrome do artista, do paradigma da arte, da tipologia, da arte sequencial evolutiva e suas características, e agora eu vou começar a falar da relação com a ProEx. Até o momento, se alguém tiver alguma pergunta sobre essa primeira parte, eu posso tentar explicar antes da gente entrar nessa segunda, para vocês poderem interagir um pouco. Tem alguém que tem alguma dúvida? Não ficou alguma coisa clara dessa primeira parte? Não. Como ninguém falou nada, eu vou seguir adiante. Então, no último ano, agora em 2012 mesmo, eu defendi um verbete sobre a arte sequencial evolutiva. Vocês podem estar assistindo online, lá na página da Tertúlia, no YouTube, tem alguns vídeos sobre isso. e nesse verbete eu falei de algumas questões que eu considero mais importantes para a aplicação da arte sequencial evolutiva na ProEx. Então, primeiro ponto, mudança paradigmática. Então, a pessoa tem que investir em conseguir aplicar o paradigma consciencial na prática. Então, entender as premissas do paradigma consciencial, aplicar essas premissas, o trabalho com energias, a lembrança de múltiplas existências, a parte de experimentar os fenômenos, visualizar a metodologia da sua própria auto-pesquisa, ou seja, da pesquisa de si mesmo, começar a investir mais a entender, a se conhecer, fazer trabalhos evolutivos, enfim, a pessoa conseguir entrar nesse trabalho mais cosmético. Outro aspecto que vai estar favorecendo esse trabalho de arte sequencial evolutiva é a lei do karma. Então, enfim, vocês são livres para criar qualquer coisa. Qualquer pessoa no cosmos é livre para criar. Porém, até onde a gente sabe, ela vai estar sempre subordinada à lei do karma. Ou seja, ação gera outra ação. Em sânscrito, karma é ação. Então, por isso que a gente fala ação gera outra ação, que é, que a gente pode ver, uma reação à ação anterior. Então, se você faz alguma coisa anticosmoética, bélica, violenta, o que acontece? Isso vai ter uma consequência, um resultado. Então, a lei do karma, ela ajuda porque você começa a tentar fazer coisas positivas, cosmoéticas, que vão voltar e vão lhe ajudar a evoluir. Então, a lei do karma não favorece essa aplicação evolutiva. Outra coisa importante também é que a escrita, o gráfico em cena, a arte são forma. Essa dimensão, todas as coisas têm forma. Na dimensão extrafísica, algumas dimensões extrafísicas também. A pessoa que está lidando com a arte sequencial evolutiva, ela tem que tentar transcender isso. Por quê? Porque do que adianta a pessoa estudar a forma e se apegar mais à forma? Então, a gente estuda a forma para entender a forma e para conseguir transcender ela. Então, eu vejo no trabalho com a arte sequencial muitas pessoas muito apegadas à forma, à estética, ao superficial. Só que elas poderiam aproveitar esse estudo da forma justamente para conseguir transcender isso. Eu lembro de uma colega minha que falou, enfim, algumas vezes no nosso voluntariado, a Isabel Amadori, que a gente voluntaria junto na Reconsciência, do quanto que ela conseguiu transcender a forma física a partir das aulas de desenho do corpo humano. Então, ela começou a desenhar no corpo humano e acabou com isso, ela conseguiu ir além da aparência, toda essa questão erótica. Então, as pessoas conseguem, muitas pessoas conseguem transcender a parte do maya, ou seja, da ilusão na comunicação. Eu coloco maya aqui, que é uma palavra sânscrita também, indiana, que ela representa isso. Maya representa o quê? Que as coisas são verdade, mas são verdades relativas. Na essência, elas não são aquilo. Então, por exemplo, eu, eu estou aqui conversando com vocês, só que isso é uma forma. Na realidade, eu sou algo que transcende essa forma. Eu sou uma consciência que já teve múltiplas vidas, que já teve múltiplos corpos, já foi homem, já foi mulher, enfim, já morou no Brasil, já morou no Japão, já morou em vários lugares. Então, eu, Pedro, Marcelino, é uma verdade relativa, é uma questão temporal. E o Maya fala sobre isso, essas verdades que elas existem, mas no fundo, elas não são verdades, são mentiras. E a arte sequencial pode ajudar vocês a enxergar melhor esse tipo de verdade relativa. Tem essa tríade também, que é uma tríade que eu vejo que ajuda muito na aplicação da arte sequencial evolutiva na ProExis, que é a pessoa buscar ter recuperação de contos. O que é recuperação de contos? É a pessoa relembrar aquelas informações que ela teve no período de planejamento, no período onde ela não tinha esse corpo físico, onde ela estava no extrafísico. Então, ela recuperar esses contos, ela ter acesso ao paradigma consciencial, ela começar a estudar, ela começar a experimentar o paradigma consciencial, junto com o grupo evolutivo. Então, hoje, eu vejo o que está me mantendo nessa pesquisa da arte sequencial evolutiva na minha ProExis, são esses três elementos. Eu tenho a recuperação de contos, eu consigo entender isso, estudar isso pela visão do paradigma consciencial, e eu estou envolto de um grupo que eu considero que é o meu grupo evolutivo, que me ajuda a estar se mantendo sempre nesse holopensene de evolução. agora eu vou falar sobre as cinco aplicações que eu vislumbro hoje para a arte sequencial evolutiva. Existem muitas mais, mas eu vou falar dessas cinco, que são as mais comuns. Então, a primeira delas, na auto-pesquisa, tem duas aplicações que é a autoconsensometria e a autoconsensoterapia que são possíveis de fazer tanto na escrita imagética quanto na escrita convencional, grafêmica. Então, aqui uma frase que evidencia isso, que é quem escreve, escreve-se, que é uma frase que a gente escuta bastante no curso de formação do pesquisador com a professora Regina Camilo, evidencia isso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma página de uma história em quadrinhos que eu fiz em 2009, e nessa página, essa ideia surgiu enquanto eu estava refletindo, então eu estava refletindo essa ideia dessa história de quadrinhos surgiu e eu registrei. Só que depois que eu produzi, eu comecei a pesquisar o porquê de eu ter produzido isso. Então, por que eu produzi, por exemplo, uma história sobre o Japão, sobre o monge budista japonês, sobre o zen budismo? Então, o que eu escrevi de uma maneira intuitiva naquela hora, depois foi me ajudar a entender mais a minha própria consciência, o meu próprio micro-universo consciencial. Então, a análise daquilo que você produziu, isso aqui poderia ser um filme, poderia ser uma foto, ajuda a pessoa a se entender. Então, eu vi nessa produção e em outras produções mais. outra questão, a pessoa buscar técnicas, buscar temas que vão ajudar no seu processo terapêutico. Isso, esses métodos, a gente encontra bastante na arte zen, a gente tem o sumie, a gente tem o shodhi e na arte terapia. Até eu coloquei aqui a arte da caligrafia, a arte zen, o sumie, ali a pintura. Por quê? Porque nesse tipo de arte, o foco está no quê? No processo. O foco está na pessoa se equilibrar, se desenvolver através de uma técnica artística. Então, a pessoa não está preocupada em fazer alguma coisa bonita, ela está preocupada em se equilibrar. E o resultado disso vai ser a obra. Então, o foco não é a obra, é o processo de através daquele fazer artístico, a pessoa se equilibrar, a pessoa se harmonizar, a pessoa se desenvolver. Um exemplo bem tranquilo para as pessoas trabalharem com a autoconsciência e terapia durante as técnicas ou os métodos de arte sequencial evolutiva. Por exemplo, a pessoa vislumbrou no seu trabalho, por exemplo, na sua grafia imagética, no que ela escreveu, imagético, uma dificuldade. Então, vamos supor que a pessoa vislumbrou uma dificuldade com a sequência, com a lógica da sequência de ideias. Então, ela viu que o seu encadeamento de ideias não está lógico. Então, ela percebeu isso, percebeu isso em outras partes da vida dela também, essa dificuldade com lógica. Então, ela vai buscar no seu fazer artístico, fazer temáticas, fazer imagens, produzir coisas que se relacionem com isso, ou seja, que forcem ela a estimular o seu raciocínio lógico. Então, a pessoa, por exemplo, desenhar uma cidade ou a pessoa criar um filme que seja linear, que seja lógico, que exija o seu raciocínio lógico, vai ajudar a pessoa a desenvolver esse atributo. Então, isso é uma maneira de aplicar na própria auto-pesquisa essa parte da arte sequencial evolutiva. outra aplicação é no seu desenvolvimento da comunicação. Sempre coloco que isso não é exclusivo às histórias em quadrinhos, ao cinema e à arte sequencial. A gente tem esse trabalho que o meu colega de pesquisa, que é o Flávio Monteiro, que a gente vem pesquisando junto essa temática já há um bom tempo, que ele produziu nos últimos anos, que são os infográficos da Consciologia. E esses infográficos, eles predominam a imagem, eles não são a maior forma de arte sequencial, mas eles mostram como muitas vezes é mais eficiente mostrar algo do que dizer. Então, a gente vê a questão da paranatomia, dos chakras, dos somas, como a imagem, às vezes, ela fala mais do que as palavras. Então, às vezes, é importante refletir quando a pessoa quer transmitir uma comunicação, uma forma, até que ponto a escrita imagética seria um auxílio para ela. na comunicação, também é percebido esse benefício da pessoa ganhar, adquirir mais o idioma. Então, a pessoa fala inglês, a pessoa fala espanhol, a pessoa fala francês, japonês, o aprendizado, o aprendizado da linguagem, da arte sequencial, cognitivamente, vai desenvolver o cérebro para cérebro dela de uma maneira semelhante à aquisição do idioma. Então, eu percebo muito isso hoje com os alunos, com os meus estudos, que os atributos de dicionário cerebral imagético, de associação, de ideia, são muito próximos ao desenvolvimento de um idioma e passam também por algumas desenvolvimentos, alguns desenvolvimentos que eu percebo na aquisição de um idioma estrangeiro, que é o quê? A pessoa começar primeiro a expressar, a registrar aquilo, então, vamos supor que a pessoa esteja aprendendo a produzir histórias em quadrinhos. Então, ela vai começar de uma maneira bem simples a fazer desenhos, a se expressar. Com o tempo, ela vai começar a refinar a sua interpretação, ela vai entender melhor aquilo que ela lê, então, ela vai começar a olhar as histórias em quadrinhos e entender melhor as histórias em quadrinhos e depois ela vai começar a estudar as regras, os contextos de aplicação disso. Então, por exemplo, como que é a forma, como que é a perspectiva, como que é a cor numa graphic novel? Como que é a cor, como que é a regra, como que é a perspectiva, o layout numa história, por exemplo, didática? Então, tudo isso, esse desenvolvimento vai ser semelhante à aquisição de idioma estrangeiro, por analogia, como que aconteceria aqui? Então, a pessoa está aprendendo, por exemplo, outro idioma, o que ela vai começar? Aprender a fonética, se expressar naquele idioma, então, ela aprende algumas palavras novas, ela vai se expressar. Com o tempo, ela vai começar a aprender também a interpretar, então, ela consegue entender como a pessoa está falando, ela consegue entender como a pessoa está lendo, e conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai melhorar a sua visualização e seu entendimento dos contextos, então, a parte gramatical, a parte da situação mais formal, menos formal, então, isso faz parte da aquisição de idioma e vai fazer parte do aprendizado do idioma imagético, seja quadrinho, seja animação, seja cinema. tem uma questão aqui, exatamente, tem outra questão que a Maranã colocou também, que a imagem ela é um idioma universal, enfim, a maioria das pessoas vai entender essa questão do universal, ela varia um pouco, por exemplo, algumas estilizações que a gente faz, por exemplo, no desenho, às vezes ela não é entendida por algumas pessoas, mas em geral, a imagem, ela consegue ser transmitida por qualquer pessoa, então, vamos supor, vocês estão vendo um filme, esse filme vai ser entendido da mesma maneira no Japão, vai ser entendido no Brasil, mesmo que as pessoas não saibam o que está sendo falado, algum nível da informação elas vão conseguir captar, então, bem interessante esse comentário também, que complementa isso que eu estou falando, tá? Outra questão, para a pessoa produzir a arte sequencial evolutiva no contexto da ProEx, é importante ela refletir sobre o conforme, ou seja, como ela vai modelar a forma e o conteúdo de acordo com o tipo de mensagem que ela quer produzir ou com o público-alvo. Um exemplo de modelagem do conforme, aonde a gente vê? Na escrita do verbete, então, o professor Valdo Vieira, ele criou um confort para conseguir transmitir a mensagem que ele queria, que eram os verbetes, e para atingir o público-alvo que ele queria. Então, toda linguagem que está sendo aplicada no contexto evolutivo, ela necessariamente vai ter que ter uma reflexão sobre a modelagem desse confort de acordo com essa mensagem nova. Então, a mensagem do paradigma consciencial não é uma mensagem que já vem sendo transmitida. Então, é preciso refletir sobre como vai ser a forma para esse conteúdo novo. Além disso, na comunicação tem inúmeras possibilidades didáticas de uso em aula, de uso, enfim, em contextos pedagógicos para ensinar ou para transmitir o pensamento conscienciológico. também existe aplicação da arte sequencial evolutiva no desenvolvimento do mental soma. Mental soma seria a mente, seria o desenvolvimento de atributos cognitivos do mental soma, do paracérebro. Tem alguns que podem ser desenvolvidos, como a pessoa desenvolver a atenção, a concentração, criatividade, imaginação, erudição, percebo que a pessoa na arte sequencial desenvolve muita erudição. Por quê? Pela escrita dos roteiros. Então, a gente vê os roteiros no cinema, a maioria das vezes o roteirista mesmo faz as pesquisas para criar um filme e isso acaba com a frequente criação, as pessoas começam a ter um conhecimento muito grande sobre muitos assuntos. Outra coisa que a pessoa começa a desenvolver muito é o raciocínio lógico, porque uma história funcionar, ela precisa de uma lógica de um encadeamento muito bom. Então, um roteiro de quadrinhos, um roteiro de cinema, ele tem muita lógica. Então, a lógica do ato 1, do ato 2, do ato 3, a resolução dos conflitos dos personagens, o plot point, quando que as coisas mudam no filme, o ritmo que esse filme está sendo passado, o ritmo que esse quadrinho está sendo passado. Além disso, a criação, tudo aquilo está sendo criado. Então, a pessoa começa a fazer uma escrita imagética, uma arte sequencial, ela vai ter que plasmar tudo. Então, ela vai ter um papel em branco, ou ela vai ter que fotografar tudo, criar o set, arrumar locações, para conseguir plasmar e criar todo aquele contexto que ela quer transmitir. E isso vai desenvolver muito a imaginação, a memória, porque a memória está muito vinculada à tensão, então, são muitos atributos alimentares somáticos que a pessoa começa a ganhar quando ela começa a trabalhar com arte sequencial evolutiva. Além disso, tem o parapsiquismo, o parapsiquismo é algo muito relatado pelas pessoas que eu vejo que trabalham com arte sequencial evolutiva, o ganho parapsíquico. Primeiro ponto do ganho parapsíquico, quando a pessoa faz um trabalho de escrita, que ela vai trabalhar horas por dia escrevendo, refletindo e produzindo, ela vai começar a desenvolver muito a introspecção e a passividade ativa. E isso é um pré-requisito para o parapsiquismo. Pessoas muito agitadas que não conseguem parar quietas vão ter mais dificuldades com o parapsiquismo, porque o parapsiquismo precisa de centramento, precisa de calma, precisa de reflexão. Então, isso é uma coisa que ajuda. Outra coisa que ajuda, muitas vezes as pessoas têm projeções semiconscientes ou conscientes onde elas acessam as psicotecas, ou elas podem relembrar isso. Então, o acesso à psicoteca é um fenômeno parapsico muito importante e contribui muito para a escrita de histórias, para a produção de narrativas. Então, aqui tem uma metodologia que eu aplico tanto no ensino da arte sequencial evolutiva quanto no meu próprio desenvolvimento, que é refletir primeiro sobre o desenvolvimento dos sentidos. Então, eu começar a lapidar, a refinar os meus cinco sentidos. Então, ser uma pessoa mais crítica àquilo que eu vejo, ser uma pessoa que lê mais aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, começar a ser uma pessoa mais sensível àquilo que eu escuto, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu sinto, aquilo que eu degusto. Então, começar a ser refinada nos cinco sentidos, a ter crítica a tudo que a pessoa está entrando em contato. E isso, eu vejo que ajuda a pessoa a ter esse refinamento e a promover mais fenômenos parapsíquicos. Então, tem um ganho para quem está trabalhando com parapsiquismo. A pessoa, por exemplo, que tem um refinamento na visão, ela pode corroborar para a sua clarividência. A pessoa que tem um refinamento auditivo, ela pode corroborar, ela pode ajudar o desenvolvimento da sua clara audiência, ou seja, eu escutar outras dimensões, escutar outras consciências que não são físicas e ver outras consciências que não são físicas ou entender esses contextos. Então, o parapsiquismo ajuda bastante. Tem um fato bem interessante que aconteceu durante a produção de uma história em quadrinhos, que foi em 14 de julho de 2008, ocorreu um terremoto de magnitude 7.2 na escala Richter ao norte de Tóquio. Tal evento fora previsto mais ou menos 40 anos antes na obra Black Jack pelo autor Osama Tezuka. O único erro na previsão de Tezuka foi a magnitude ele previr a 7.5 ao invés de 7.2. Então, aqui a gente vê esse parapsiquismo, então, no caso, Osama Tezuka teve uma pré-cognição durante a produção de uma obra de arte sequencial. Então, até que ponto ele desenvolveu o seu parapsiquismo produzindo? Até que ponto ele já tinha parapsiquismo enquanto ele produzia essa obra de arte sequencial? São questões para a pessoa pesquisar na aplicação da arte sequencial evolutiva. outra questão, registro. Eu faço muito registro das minhas experiências extrafísicas, das minhas experiências físicas, isso me ajuda primeiramente a ter um banco de dados, a ter muitas informações sobre mim mesmo que eu posso estar comparando, posso estar analisando no futuro e vai ajudar no desenvolvimento da cientificidade, porque não existe pesquisa científica que não tem banco de dados, que não tem registro. Por quê? Senão ela é uma pesquisa com base em uma experiência e com uma experiência a pessoa não consegue fazer algo científico. Uma técnica que ajuda muito é a técnica do escriba interdimensional que ela vem, que a gente aplica na reconsciência, na esse é onde é que eu voluntario e que ela está até, se vocês olharem na bibliografia depois de terminar os slides, vocês vão ver que tem um artigo da Regina Camilo que explica como que funciona essa técnica. Então, ela consiste em você, quando tem uma percepção, escrever o horário, o tipo de parapercepção, ah, sentir, por exemplo, vi uma consec, sentir, vi um ambiente extrafísico, tive uma clarividência, o contexto, ah, enquanto eu estava sentado no sofá, e a hipótese, ah, eu acho que isso foi uma clarividência proporcionada pelo amparador extrafísico. Isso ajuda muito no registro amplo, aonde que entra a imagem, aonde que entra o desenho, a fotografia que é impossível, né, quando tem como fotografar uma dimensão extrafísica. Entra, tanto na parapercepção, você viu uma consec, você vai lá e desenha, quanto no contexto, você pode desenhar o seu contexto e desenhar a sua parapercepção. Na técnica da paraperciografia, eu uso um misto, então eu uso esses dados do Escriba, mais o registro das projeções. Eu vou mostrar aqui um exemplo, aonde que eu coloquei, fiz o registro de uma projeção através do desenho, então depois que eu tive a projeção, eu vou lá e fiz um desenho dessa experiência projetiva. Então eu plasmei a imagem, eu desenhei as imagens e no outro quadro coloquei outras informações a respeito, como a data, aonde que aconteceu, as circunstâncias, o contexto e a hipótese para aquilo. Com o tempo, eu já tive algumas experiências parapsíquicas, você começa a ter muitas informações sobre você mesmo, então imagina que você tem 20 experiências projetivas e você tem desenhos sobre essas experiências, você vai ganhar muito de informação, de memória, de detalhismo daquilo que foi vivenciado. Então o registro vai ajudar demais, então o registro é a essência. O registro e a auto-pesquisa são os elementos mais importantes, porque o parapsiquismo e o mental soma e a comunicação são consequências. A pessoa tem que, ou se está produzindo a arte sequencial evolutiva, tentar aplicar aquilo evolutivamente para o desenvolvimento de si com os seus registros. Então a obra que ela tiver vai acabar sendo algo que vai fazer isso por si só. Tem alguns temas aqui relacionados que são contribuições. Então a pesquisadora Ana Paula Wolke ela vem pesquisando o aproveitamento das informações que tem a ver com semiótica, que é algo que me ajuda bastante nessa pesquisa que foi um ganho, que é o que? Você aproveitar todos os contextos para aprender. Então é você aprender com a imagem, é você aprender com o som, é você aprender com o livro, é você aprender com o porteiro do prédio, é você aprender com a sua mãe, é você aprender com tudo. Aproveitar as informações. A história ela vai te trazer isso, quando você consegue ler uma história, por exemplo, ver um filme e aproveitar o máximo aquilo ali, aquilo pode ser um treino para você aplicar na sua vida. outra coisa, entender a forma, entender o design, tudo que existe em Roda da Gente é design, é forma. Então vamos entender isso, vamos entender a anatomia das coisas, vamos entender a anatomia da linguagem, entender todas as coisas, porque quando você vai criar um filme, vai criar uma graphic novel, uma história em quadrinhos, o que acontece? Você vai ter que produzir tudo, o cenário, os personagens, as roupas, as histórias, então você vai ter que ter um entendimento desse contexto todo. Isso vai te dar uma cosmovisão, isso vai te dar uma visão da relação entre os personagens. Então você vai ter o personagem principal, o antagonista, os personagens secundários, que todos eles estão conectados e você vai ver essas relações. Então quando o mais complexo for, essas relações entre os personagens, entre as histórias, mais a pessoa vai aproveitar para ela aplicar aquilo na sua própria vida e conseguir enxergar essas relações entre os personagens, entre as pessoas da sua vida. E isso ajuda também a pessoa a olhar aquilo que existe em torno dela enquanto história. Então às vezes eu vejo que algumas pessoas reclamam de outras, eu faço isso mesmo, todas as pessoas reclamam, só que se a pessoa conseguiu se colocar como um observador, como um leitor naquela situação, ela vai conseguir analisar aquela pessoa e prever as próximas ações delas. Então dá para conseguir analisar e prever aquilo que pode ser feito. Então isso é usar essa visão do escritor ao seu próprio favor. Além disso, a pessoa vai produzir GESCONS, vai estar escrevendo, desenvolvendo o esclarecimento através da escrita, então a pessoa vai esclarecer, vai propor reflexões a partir daquilo que ela está produzindo. Não vai ser um mero filme, não vai ser uma mera história em quadrinhos, vai ser algo que vai ter um impacto nas outras pessoas. Então quando a pessoa vê a sua arte sequencial, aquilo ali vai ser positivo para ela e isso pode ajudar ela nesse processo de continuar. Então o auto-enrevesamento aqui é um contínuo. Então a pessoa às vezes ela fez esse trabalho com evolução, com escrita e agora ela vai estar continuando nessa vida para estar ajudando outras pessoas e promovendo os acertos grupocármicos. Porque a tendência é que muitas pessoas tenham feito interprisões grupocármicas com a comunicação, com o processo artístico. Ou seja, produzindo coisas para o seu próprio eco, produzindo coisas com a síndrome do artista ainda muito arraigada. Enfim, aí uma frase enfática, arte sequencial evolutiva plasma, no intrafísico, holopenseno intermissivo, cosmoético, predispondo da recuperação de cons e a execução da autoproéxis e da maxproéxis grupal. Então é mais uma ferramenta de escrita que a gente tem para conseguir promover o desenvolvimento da nossa proéxis. Ou seja, daquilo que a gente sente, da nossa missão, daquilo que a gente sente que a gente tem que fazer. Então, se vocês sentem que vocês têm alguma relação com cinema, com quadrinhos, com animação, então é interessante vocês pesquisarem esse assunto e pensar até que ponto isso pode ser aplicado na proéxis de vocês, até que ponto é racional, até que ponto é factível. Um dos elementos que eu sempre friso aqui para quem quer pensar sobre isso é que a pessoa tem que estar desapaixonada. Uma pessoa muito apaixonada por a arte sequencial vai ter dificuldade para pensar e para questionar isso. Então tem que ser uma pessoa que de alguma maneira ela enxerga aquilo ali como uma ferramenta, algo importante para ela evoluir. Mas ela enxerga também que existem outras ferramentas, que aquela não é a última e não é a única ferramenta que ela tem. Agora eu vou deixar um tempinho aí, pessoal, se vocês tiverem e quiserem interagir alguma coisa comigo, eu vou colocar aqui também alguns links, a gente tem alguns minutinhos ainda que eu posso estar, uns 5, 10 minutos que eu posso estar respondendo algumas perguntas. Nesses links aqui, nessas dicas aqui para vocês procurarem, na verdade eu não coloquei o link, tem mais para vocês procurarem na internet, tem algumas informações, eu acho que os 3 estão no YouTube, se vocês digitarem isso no YouTube vocês conseguem mais informações a respeito do tema. Aqui também está a bibliografia e o meu e-mail, então aqui se vocês quiserem mandar um e-mail para mim, vocês podem mandar, ali tem meu blog também que eu acesso, e aí eu posso mandar as referências bibliográficas para vocês, se vocês quiserem pesquisar também o assunto, vamos olhar a gravação, e aí e aí e aí e aí